O divórcio por triplo talak é ilegal na Índia. O Tribunal Constitucional do país declarou esta terça-feira que não está de acordo com a lei a prática que permitia aos homens muçulmanos divorciarem-se quase automaticamente. A decisão dos cinco juízes de diferentes créditos surgiu em resposta a petições de várias mulheres muçulmanas divorciadas pela prática do triplo talak. É um dia muito feliz para nós, é um dia histórico. Não diria terminar aqui. De facto, deve ser retomada uma batalha adequada, mais longa para a reforma social, para a capacitação, para a consciencialização, para a educação. O governo indiano tem agora seis meses para proceder aos trâmites necessários para alterar a lei. A prática do triplo talak permite aos homens repudiarem e divorciarem-se das mulheres, repetindo três vezes a palavra talak ou divórcio em árabe. As palavras não precisam ser proferidas presencialmente. Pode ser utilizado o telefone, mensagem de texto, Skype ou mesmo as redes sociais.